Olá meninos, tudo bem com vocês? Estudando muito? Espero que sim, para poder depois fazer bonito nas nossas aulas de campo. Igual o pessoal de Alfonso Claudio fez. Gostei muito da aula mesmo, foi muito produtiva. E agora esse fim de semana estarei em Vargem Alta e quero a mesma receptividade, a mesma produção que os meninos de Alfonso Claudio fizeram comigo, tá bom? Hoje nós estamos aqui para falar do restinho do capítulo 4, que nós vamos falar hoje de produtividade. Produtividade, pirâmide, teias e cadeias. Produtividade a gente pensa que é produzir alguma coisa no ambiente. Quando a gente fala em produtividade na nossa vida real, nós estamos falando assim, o que a gente produz? Uma fábrica, um comércio, aqui na UFES escola a gente produz o quê? Aulas, TCCs, dissertações, teses. Produzir é o nosso resultado do nosso trabalho. Falar de produtividade no ecossistema, no meio ambiente, é a gente falar do que aquelas estruturas, o que aqueles indivíduos estão ali presentes, cada um é uma parte de um elo, o que eles produzem ali. Então nós temos que falar primeiro da produtividade primária. Produtividade primária é a que tem maior quantidade, que são feitas pelos seres autótrofos, que é feita através da fotossíntese e da quimiosíntese. Então são as plantas, são os indivíduos verdes, que tem clorofila, que através da radiação solar, produzem então energia. E também não precisa ser só a planta, mas pode ser as bactérias através da quimiosíntese. Então vamos pensar assim, a produtividade primária é toda essa energia que esses seres autótrofos, que esses seres produtores, produzem no ambiente. Então todas as plantas que nos rodeiam, como aqui atrás de mim tem o manguezal, todos os indivíduos verdes, do reino vegetal, estão produzindo aí de fotossíntese, é a nossa produtividade primária. Então nós vamos falar de produtividade primária bruta, é tudo que se produz, tudo de energia, que é expressa em calorias. Tudo que se produz, produtividade primária bruta. E a produtividade primária líquida é o que se produz menos o que é gasto no metabolismo. Por exemplo, eu posso produzir muitos nutrientes do que eu me alimentei, mas eu vou gastar também para poder andar, caminhar, pensar, dirigir. Então eu vou gastar isso no metabolismo. Então o saldo final é que a minha produtividade primária líquida, que o organismo, a planta também, ela não vai produzir só a fotossíntese pura e meramente. Ela também respira, ela também tem a parte de transpiração, de gutação, tem que levar, seiva bruta, seiva elaborada, tudo isso ela gasta energia. Então o que ela devolve para o ambiente é a produtividade primária líquida, aquilo que ela não gastou, que ela tirou para ela, e é o excedente, o que sobrou. E a gente pensar nessa produtividade primária, nem todos os ambientes são iguais. Então o que eu tenho de produtividade primária no ambiente terrestre, como aqui, é muito maior do que no ambiente líquido. Então na Terra tem muito mais produtividade do que no oceano, porque eu tenho mais nichos, mais cadeias, mais teias, mais indivíduos na parte terrestre do que na parte do oceano. E a luminosidade e a radiação também entra maior, mais profundamente, em quantidade maior, no meio terrestre do que no meio aquático. Então pensando o seguinte, o que nós vamos pensar de produtividade então? Ela é igual em toda a parte do globo? Não, não é. A gente depende que é muito mais da radiação do que de outros fatores. Então eu tenho produtividade maior, muito mais nas florestas tropicais, do que na floresta temperada lá, na parte da Europa. Então a produtividade que eu tenho no Brasil é muito maior do que a produtividade que eu tenho na Finlândia, no Canadá, na Rússia, porque lá a radiação é menor. Lá os dias são mais curtos e tem local que só tem seis meses de luz e seis meses de escuridão. Não pode ser a mesma coisa que no trópico, que tem energia, tem radiação todos os meses do ano. Então quanto mais próximo do Equador, mais radiação solar a gente tem. Então mais produtividade a gente tem, porque mais as plantas trabalham e produzem fotossíntese. Então pensando em produtividade, o que o ambiente produz, ela vai depender da radiação, da temperatura, dos nutrientes. Então tudo isso que envolve o meio que nos rodeia, influencia na produtividade. Então pessoal, a gente vai pensar assim, porque a produtividade nós vamos ter várias interferências. E pensando no aquecimento global, se a nossa temperatura está aumentando, se a quantidade de nutrientes vai diminuir, porque a quantidade de líquido vai aumentar no degelo. Então o aquecimento global influencia muito na produção dos seres autótrofos, então na produtividade primária também. E falando em produtividade, nós vamos falar então dos níveis tróficos, das pirâmides. Nós temos pirâmide de energia, pirâmide de número e pirâmide de biomassa. Pirâmide de energia é que eu tenho seres que fazem a produtividade primária na base, os seres autótrofos. Então nós temos uma base bem grande de seres que produzem uma grande quantidade de energia, são os autótrofos, depois nós vemos os herbívoros, que são os heterótrofos, depois os carnívoros e assim por diante. Então em cada nível desse que eu passo, a energia vai diminuindo. Que a energia passa de um nível para outro, no máximo de 10 a 20% daquela energia que tinha no nível anterior. Então se eu tenho mil calorias na base dos autótrofos, eu só vou passar 10%, 100 calorias, para o nível seguinte. que são esses 100% dos herbívoros, eu vou passar só mais 10% por carnívoros. Então, que é 10 calorias. E aí por aí vai, cada nível vai perdendo, a energia só vai passando. Por isso que não existem muitos níveis tróficos. A gente vê mais ou menos assim, uma cadeia alimentar com no máximo 5 a 6 níveis tróficos, porque não aguenta. A energia vai diminuindo, o último ser da cadeia lá em cima estaria já passando, fome não teria mais energia. Então esses últimos seres da cadeia são os seres mais raros, as espécies mais raras, de grande porte, que precisa de muito consumo para poder obter aquela energia. Como um leão, por exemplo, você comer muito para poder obter energia. Porque de cada pouquinho daquele que vai comendo, ele vai obtendo um pouco de energia. Enquanto o grilo, ele é pequeno, gasta menos energia, ele está diretamente comendo o produtor. Ele come uma energia muito maior. Então às vezes na base você tem mil quilos de grama para cem quilos de grilo, porque vai botar 20 quilos do outro inseto que come o grilo até chegar no topo que vai estar por volta de 10 a 1% dessa energia produzida. Então nós temos essa pirâmide de energia que vai passando energia para os níveis e que ela representa a estrutura da comunidade. Como essa comunidade se comporta, quanto mais energia tem na base. E essa pirâmide não vai poder ser invertida nunca. A base dela é sempre mais larga, porque eu preciso produzir muita energia na base para depois as energias ir dissipando nos outros níveis. E eu tenho a pirâmide de número, que é a quantidade, o número de indivíduos que fica em cada nível. Por exemplo, mil gafanhotos, 50 sapos, depois 10 cobras, uma águia, uma cadeia dessa. O gafanhoto come a grama, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo e a águia come a cobra. Então isso é número, a quantidade de indivíduos que fica em cada nível. E pode ser invertida. Às vezes você tem assim, um nível só com um cardume de peixe na base, um cardume, e depois você vai passando por uma quantidade maior em cima, maior até suprir o mais alto nível com uma quantidade muito maior. Então isso depende. Então de repente você tem uma foca, e vão vários, 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 depois albatrosos comer essa foca lá em cima. Então às vezes você tem no nível um indivíduo, e nos níveis acima muito mais do que na base, ela pode ser invertida. O caso que não acontece de inversão na pirâmide de energia. Nunca um nível acima vai ter mais energia do que o nível abaixo. E temos também a pirâmide de biomassa, que é o peso, a quantidade de biomassa que tem em cada nível, que a gente calcula por peso seco, grama por peso seco. A de energia, a unidade dela é calorias por metro quadrado ou metro cúbico. A de número, quantidade mesmo, número de indivíduos por metro quadrado ou metro cúbico. E a de biomassa é de grama por peso seco, depois do indivíduo morto a gente seca, depois que já tirou toda a água, por metro quadrado ou metro cúbico. Então tem que pesar. Quantos quilos de grama tem na base? Mil quilos. Quantos quilos de gafanhoto? Nossa, botar 100 quilos de gafanhoto. Quantos quilos de sapo? 50 quilos de sapo, daria aquela quantidade ali. Quantos quilos de cobra? Nossa, 20 quilos de cobra para 10 quilos de águia. Tem aquela massa que o indivíduo tem em cada nível e ela pode ser invertida também. Às vezes você tem muito menos massa embaixo e muito mais massa em cima porque o indivíduo lá de cima, um grilo para uma cobra, ele vai pesar muito menos. Então ela pode ser invertida, o que não acontece na pirâmide de energia. Ela nunca é invertida. E fechando isso tudo, falando em pirâmides, falamos em produtividade primária, líquida e bruta, a gente fecha com as teias e as cadeias. As cadeias é toda essa passagem de um nível para o outro. É o agrama fornecendo energia e alimento para o grilo, que vai fornecer para o sapo, que vai fornecer para a cobra. Tudo isso é uma cadeia alimentar. Cada um passando a sua energia, a gente pesando esse indivíduo, ele vai incorporar energia através do alimento e o número de indivíduos vai fazer várias pirâmides. E teias? São várias cadeias juntas. Então às vezes aquele grilo pode não estar sendo comido pelo sapo, mas é comido por uma iguana. A iguana não é comido pela cobra, mas é comido por um cachorro. O cachorro é comido por um lobo. E assim vai. Então várias cadeias se misturando viram uma teia. Ou várias teias complexas também. Então no ambiente, a gente não vê aquela coisinha certinha. Um come o outro, que come o outro, sova estático. Aqui nesse manguezal vai estar assim. A folha caindo da planta do mangue, o caranguejo comendo aquela folha, aí vai e depois alguém vai comer esse caranguejo e aí vai acima até que o homem vem e cata esse caranguejo e leva também para se alimentar. Também é uma forma de energia. O homem também tem que estar sempre presente nessas cadeias e nessas teias que não dá para liberar o homem disso. Muitos livros de ciência e biologia só botam plantas e animais nas teias e nas cadeias. Mas temos que lembrar que o homem é onívoro. Ele pode estar diretamente comendo vegetal quando ele é vegano, vegetariano e a cadeia acabar ali. Planta, homem, acabou. Só tem dois níveis. Ou então, o homem é lá em cima, o livro, a planta passa para o grilo que vai ao boi, que come a planta, que a gente vai e come o boi, come não sei o que. Aí vai tendo essas teias, essas cadeias todas misturadas. Então é fácil esse capítulo de terminar de ler. Termine o capítulo 4. Leia com bastante atenção. Já vou colocar o PowerPoint dessa aula junto com essa gravação. Estudem para a gente depois aprofundar ainda mais. Então preste atenção em todos esses níveis. Coloca lá para mim no fórum um exemplo de uma cadeia que você observa perto da sua casa, perto de onde você mora. Pode ser curtinha. De grama, lagartixa, gato, cachorro. E quem vai comer esse cachorro pode ser uma critéria naquele morrer. E acabou por ali. Então põe um exemplo para mim de uma cadeia ou de uma teia lá no nosso fórum que eu vou gostar muito de saber e conhecer as cadeias e o ecossistema que rodeiam vocês. Então até esse final de semana com vargem alta e até a próxima para as nossas gravações. Tchau!